Oitavo parque, 2.000 metros, grama pesada, prêmio quase, tudo pronto? Foi dar a partida para o oitavo parque do programa, prêmio quase, 2.000 metros, grama pesada e pôr o outro para a gávea. Iron Man em linha 3, toma a primeira colocação, Tarquish em linha 2, corre a cabeça e pescoço em segundo, Lollipop lá por fora, a dois corpos em terceiro, atacada pelo Gotenks mais aberto que eles, Lollipop, Gotenks, Gotenks em terceiro, Lollipop em quarto, Petit Patapão correndo em quinto, em sexto, Paper Planes, ademais vão pegando a reta da lagoa, cruzaram a seita da mira da ponta, Tarquish em número 2, na manta, branco, mangas, azuis e Bonen, encarnado, fazenda, Mondezer, ponteando, segundo, corre a número 3, na manta, de Antônio, com o pitouro, Leandro Henrique tem uma olhadinha por baixo do braço para procurar o terceiro colocado que vem longe, segundo, Iron Man em longe, Gotenks correndo em terceiro, a dois corpos aproximadamente, agora um correnteiro, Lollipop correndo em quarto, Petit Patapão correndo em quinto, avançando lá por fora o cavalo Dom Paschal, avançando também o cavalo Regnum, depois vai o Pepe Pleno, Rook, Montpetit, Mendel, na última colocação, e o ponteiro, Tarquish mantém um correnteiro, Iron Man em corre, na segunda, Gotenks, terceiro, Lollipop correndo em quarto, um Paschal correndo em quinto, Petit Patapão, alcançado lá por fora o competidor, Regnum tomou a quinta e tomou a quarta, vamos para a grande cura, Tarquish aponteiro, Iron Man em quarto, pescoço na segunda, colocação dos corpos, Gotenks em terceiro, Regnum correndo em quarto, do Lollipop em quinto, Dom Paschal em sexto, o competidor, Pepe Pleno em sétimo, Petit Patapão correndo em oitavo, depois Dom Rook nos paus, em último, Corrimon, Petit Mendel, a cabeça de Antônio encarnado na última colocação, e na ponta, Turquish fazendo a mão de Zé, avança por fora, o cavalo Iron Mani, contorna a curva, chegada, e quem entra no pedaço, Turquish é ponteiro, ele mantém cabeça e pescoço, manda 20 orelhinhas em pé, o Turquish, Iron Mani avança por fora, agora o Leandro Henrique baixou, o corpo deixou andar na ponta, com Petit do Iron Mani, vai sacando a cabeça, volta por dentro, Turquish, a briga zerada pela primeira colocação, Gotenks, o joque do Gotenks, passou o chicote para a canhota, com Petit Patapão, tentando a quarta colocação, e na ponta, o computador, Turquish, Iron Mani agora botou definitivamente do lado, já vai dominando, vai sacando a cabeça e pescoço, Iron Mani é ponteiro, agora ele que ficou de orelhinhas em pé, pontinha da Iron Mani, a Aeromáquina, como corre, a briga pela segunda, aparecendo Dom Rooko pelo centro, Dom Rooko pela segunda, Gotenks, terceiro, Mon Petit Mendel em quarto, cruza uma fase final, a Aeromáquina, corre muito esse cavalo, hein, Iron Mani com o Leandro Henrique, Dom Rooko, Gotenks, Mon Petit Mendel, Petit Patapão, Turquish, Lollipop, porque é que não Dom Pascal, é plena brincadeira, hein, corre demais esse Aeromáquina, Vitória do Aeromáquina, o Aeromáquina, o Aeromáquina, o Mato Cássio tem quatro anos, nascido no Rio Grande do Sul, aerosol na Glumene, por Sulamane, criação de Ulisses, é de carneira e a Gaminon, Maciá de Assis, Berne, propriedade do Gaminon, Maciá de Assis, Berne, treinamento para J.A. Lopes, o joque Leandro Henrique, tempo 2 minutos, 0,13 e 35, 2 mil metros, gramos pesado, e pô, do Placávia, como corre esse cavalo, hein.